e aí galera beleza a gente vai para Ribeirão eu e o Will vamos lá ver o que eu to fazendo aqui primeiro eu sempre faço a gear não dá pra ver o que eu to levando aqui cinquentinha básica quarenta não sei pra que eu to levando a menina vinte e quatro setenta dois ponto oito da Canon e aqui nós temos uma Rock Note 85 e essa menina aqui que é uma 1635 de câmera pessoal e a Sony A7S com adaptador da Metabones a gente ta indo pra lá mais ou menos umas sete horas a gente vai pro aeroporto pegar o UFO na sete e vinte e lá pras oito e meia a gente ta em Ribeirão Preto falou até amanhã a gente vai se desligar beleza tamo aqui em Ribeirão Preto 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 34 graus não, se dá um líquido neste aeroporto você é louco mano lembrei porque tá tão cheio é a sfera de feriado a gente ta indo viajar? descansar? não Não parece que tem uma Glide aqui, dá uma olhada. Aqui tem uma Glide, o que mais? Tem 3 HDs, tem minha roupa. É mano, cabe tudo e eu nem tenho que despachar. Já peguei um mistão aqui para comer umas barrinhas do bem. Não, se liga, uma barrinha, 5,30 centavos. Pula, não consegue contar o preço da barra. O que é? Estamos em Hau, Ribeirão, Porto e Nego Jr. Chegamos galera, vamos lá, quero não quebrar a câmera do Will. Tchau, obrigado. Cadê o Paulo e isso meu? O Paulo esqueceu da gente, cadê o Paulo? O Junior agora está ligando para o Paulo, porque o Paulo pelo jeito esqueceu da gente, né? Enfim, para quê? Já está aqui já. Está aí já? É. Olha as nossas malitas. Nossa, que shot bem estruturado. Vou, para, o Paulo eu vou. Esse é o Paulo. É o Paulo. E aí, man? Susta o Paulo. E aí, Will? E aí, Will? E aí? Os vídeos lá para mostrar com vocês para a gente fazer uns brainstorming aí. Galera, esse é o Paulo. É tipo o cara mais ninja de After Effects que eu conheço, sério mesmo. Fala galera, beleza? Meu nome é Flaugiter. Cidade de Ribeirão, que linda gente. Tem que mostrar para vocês. Um cheiro de ração. Um cheiro de ração. Onze do Kim T death. Uma mensagem. Uma mensagem. Uma mensagem. Uma mensagem. O cara menha pegando a loveação. E aí galera, a gente veio aqui pegar um McDonald's Vou pegar um McRap pra mim McRap? Yeah Que moça simpática Galera, alguém me lembra de pagar um Mc pro Polo Porque mano, ele é muito solidário Dívida moral agora Dívida moral Já dei comida pra vocês, vocês que é mala Vocês que é o que? Já dei comida pra vocês, vocês que eu carrego mala Tá, eu tô focando com o mendinho velho Uh, ele é tão fino que ele foca com o mendinho Chegamos aqui na casa do pá Lô A gente tava ali agora fazendo análise do material Amei Galera, eu vou deixar a gear pronta aqui pra amanhã Botar umas baterias pra carregar Vamos lá E aí galera, tá tarde aqui O Paulitos tá com o maior sono Não tá acostumado com a tagline Mas a gente vai dormir aqui pra acordar amanhã cedo Recorde, recorde dessa semana O máximo foi 4 Falou, até amanhã galera E aí E aí E aí Obrigado.